Nós vamos contar como foi o primeiro dia de atividade do nosso espaço Maker. Nós programamos um jogo no Scratch. O Scratch é um aplicativo que você pode acessar online e o link vai estar disponível na descrição. O Scratch pode ser usado para construir animações ou para produzir games. A gente vai mostrar para vocês como você pode jogar esse jogo. E clicando na bandeirinha verde, os peixes vão caindo e você vai somando pontos. Caso você deixe cair três peixes, você perde o jogo. Game over. Nós vamos mostrar um pouco de como as crianças programaram o jogo. As crianças fizeram uma programação do caranguejo e do peixe, que são os dois personagens. Aqui você pode ver como foi o script do caranguejo. E esse é o script do peixe, que você mesmo vai poder reproduzir na sua casa. E esse é o script do caranguejo. E esse é o script do caranguejo. Na descrição desse vídeo, você pode conseguir mais informações de como foi o planejamento da nossa aula. Caso você queira mais detalhes a respeito de como fazer passo a passo a programação, então a gente recomenda que você assista esse vídeo, em que a gente vai colocar o link também na descrição. Essa atividade futuramente vai ser importante para nós programarmos o Arduino. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e tchau!